Música Fala família, Luiz Zuclu na área e hoje vamos falar de 5 coisinhas que os nossos cães adoram Eu resolvi listar esses 5 pontos que eu julgo muito importante para a convivência bem harmônica, bem tranquila e equilibrada Entre cães e donos, para passar para vocês, para melhorar cada vez mais a sua vida com o seu cachorro Primeiro, atenção e estímulos Na natureza, os cães estão em constante busca de atenção e novos estímulos Por isso que é muito importante a gente destinar para eles essa nossa atenção quando eles estão falando coisas boas E evitar tantas atenções quando eles estão falando coisas ruins Isso é a mesma coisa para os estímulos, pessoal Focando sempre em momentos que nossos cães estão calmos, produzindo coisas positivas na nossa casa Brincando com os brinquedos dele, sem destruição, sem estresse Se você destinar a sua atenção, que é algo muito valioso para o seu cachorro No momento que ele está latindo em excesso, no momento que ele está destruindo alguma coisa Ou até mesmo fazendo alguma gracinha que não é do seu gosto Você está automaticamente mostrando para ele que ele está fazendo alguma coisa correta Por isso, os estímulos positivos entram exatamente nesse momento Quando o seu cachorro está desviando um pouquinho da boa educação Tentando fazer alguma coisa negativa e você volta a dar o estímulo positivo para eles Direcionando eles a fazer coisas boas e deixando as coisas ruins de lado Segundo, uma boa alimentação A alimentação, que é algo fundamental para a sobrevivência dos nossos cães É muito importante que seja fornecida para eles no momento bom, de paz, de equilíbrio E claro, que seja uma alimentação de qualidade Sempre se adequando ao que você pode dar para o seu cachorro E isso está relacionado ao valor que você pode pagar pela ração do seu cachorro Seja ela uma premium, seja ela uma standard Seja uma alimentação natural ou não que você faça na sua casa Mas é importante que tenha uma boa qualidade E sempre ligado àquilo que você está exigindo do seu cachorro Tudo isso é muito importante para que os nossos cães gostem cada vez mais de nós E da vida que eles seguem também Após uma boa atividade no parque, na rua ou em alguma praça É muito legal que ele tenha uma ração de boa qualidade para se alimentar E também depois de um bom treino, cansativo, exaustivo É importante que ele receba tanto um petisquinho ou uma fruta, um legume, um vegetal Tudo isso vai fazer com que eles vivam muito mais alegres, muito mais felizes Terceiro, exercícios, disciplina e afeto Esses três pontos que são os pilares para a boa educação e a boa convivência com os nossos cães Também é algo muito importante para que eles vivam muito felizes E com certeza eles vão adorar Na natureza, as matilhas seguem diariamente a rotina de ter exercícios, disciplina e afeto De maneiras bem equilibradas E é importante que a gente consiga trazer isso para o dia a dia dos nossos cães também Infelizmente, não é muito o que eu vejo no meu dia a dia de trabalho É muito comum encontrar casas que dão muita disciplina, pouco afeto Ou exigem muitos exercícios com pouca disciplina E deixam a cabeça dos nossos cães toda bagunçada E para melhorar isso, aumentando cada vez mais a qualidade de vida dos nossos cães É importante que a gente consiga equilibrar esses três pontos Quarto, passeios Com certeza essa é a atividade mais esperada pelos nossos cães diariamente E com certeza é a parcela mais importante para a boa educação dos nossos cães Porque é exatamente nesse momento que os cães vão estar abertos a novas experiências Novas descobertas, socialização e a boa educação na rua também Sem dizer que é um momento ótimo para te poder gastar a energia dos nossos cães Tirar um pouco daquele estresse de viver dentro de casa E levar ele para novos ambientes Para que eles possam explorar coisas novas É muito importante que nesse momento a boa educação fale mais alto Senão, esse momento tão especial para os nossos cães Vai passar de algo muito legal, muito importante para o dia a dia deles E vai se transformar em uma atividade muito estressante Tanto para ele quanto para você E aí perdeu totalmente essa funcionalidade de um bom passeio Quinto, enriquecimento ambiental Assim como as novas descobertas fora de casa são muito importantes para os nossos cães Também trazer novas experiências e novas interações para dentro de casa é muito importante Seja no momento que você está com ele dentro de casa Podendo trazer brinquedos interativos para as brincadeiras e estimulá-lo cada vez mais Ou até mesmo nos momentos que você não está presente Quando você vai trabalhar, quando você precisa fazer algumas coisas fora de casa E você pode deixar brinquedos e outros tipos de interação Para eles, enquanto você está fora, eles estão ainda se divertindo bastante Claro, é muito importante que esse enriquecimento ambiental Aconteça com coisas que são destinadas para eles Por isso, é importante uma boa educação Para que eles não destruam a sua casa enquanto você está fora E para isso, pessoal, o Mercado Pet está repleto de brinquedos super legais Para que o seu cachorro interaja cada vez mais Os quebra-cabeças, bolinhas de esconder petisco Pelúcias cada vez mais reais Estimulando que nossos cães caçem cada vez mais De uma maneira bem consciente e bem educada E uma imensidão de brinquedos que vão deixar os seus cães cada vez mais felizes Com certeza eles vão amar E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E que possam colocar na rotina de vocês cada vez mais esses 5 tópicos que a gente falou aqui E se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal E também ativar o sininho de notificações Para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu postar aqui Vai ter muita dica e muito conteúdo legal para vocês E também, não deixem de acompanhar todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram Vocês vão ficar por dentro de todo esse universo de educação pet E pessoal, eu reativei o grupo do WhatsApp Então vocês podem entrar aqui, o link está na descrição Para vocês fazerem parte desse grupo bem bacana E ficar por dentro de mais coisas ainda sobre esse universo pet E é isso aí! Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau!